Quando chega o período chuvoso, a gente sabe dos riscos que nós temos com a energia elétrica, né? A gente sabe que são duas coisas... Engraçado, né? A energia vem da água, mas não combina com a água, né? Se você não sabe, a energia que nós hoje consumimos, ela vem da hidrelétrica de Itucuruí, antes veio da hidrelétrica da Bahia, né? E agora, graças ao nosso querido e saudoso amigo, conterrâneo, filho, irmão, José Sarney, que nos trouxe a primeira linha de transmissão para cá, para a nossa cidade, quando ainda era da barragem na Bahia, né? E depois que a barragem de Itucuruí começou a fornecer energia, ele mudou, migrou essa linha de transmissão para cá, para Pinheiro. E é uma das primeiras cidades da Baixada Maranhense a receber energia daqui, é que foi sendo distribuída para as outras cidades, graças ao presidente José Sarney, que trouxe essa inovação para nós. Porque antes, o Josias Abreu, que era prefeito de Pinheiro, colocou o motor de luz onde hoje é a usina de ideias, ou seja, a PLAC, a Associação dos Poetas de Pinheiro. É os caras que escrevem, né? Academia Pinheirense de Letras e Ciências, a PLAC. Então você vai ver agora riscos elétricos com a chegada das chuvas. Meu amigo Christian, coloca na tela grande para todo mundo ver aí, Christian. Monique trabalha em casa e precisa manter vários aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Durante os temporais, ela opta por desligar os eletrodomésticos para evitar acidentes. Quando inicia a chuva que começa aqueles raios, eu tiro tudo da tomada, desligo, televisão, computador, ventilador. Só não desligo a geladeira porque estraga a comida, mas o restante tudo eu desligo. Até os celulares eu não deixo nem ligado assim normal. Eu desligo também porque eu fico com medo do raio ser atraído, né? E queimar tudo, a casa pegar fogo. Então eu faço essa prevenção. A operadora de telemarketing conta que as fortes chuvas acabam atrapalhando sua rotina de trabalho. Porque nesse dia eu acabo não trabalhando, porque eu fico com receio da chuva vir um raio. O raio aí queima meus aparelhos, eu não consigo trabalhar. Então eu sempre espero a chuva passar para poder iniciar o trabalho. E eu tenho um certo horário para trabalhar. Então se vai o dia todo, eu perco o dia todinho porque eu não posso ligar. Com a chegada do período chuvoso, alguns cuidados são essenciais dentro de casa. A principal dica é tirar os aparelhos eletrônicos da tomada, sempre que as chuvas se transformarem em tempestades com raios e trovoadas. O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial esclarece sobre alguns cuidados importantes dentro de casa, como evitar o uso de equipamentos elétricos que estejam conectados à tomada, com o corpo molhado e pés descalços. O tempo chuvoso requer mais cuidados. A eletricidade e a água efetivamente não se combinam. Tornam-se um risco em potencial. Então a gente sempre recomenda muito às pessoas que em época de chuva é preciso redobrar as atenções, é preciso tomar cuidado com a eletricidade, tanto na área externa quanto na área interna. Ainda segundo o gerente, durante as tempestades é importante buscar abrigo em locais seguros, quando estiver fora de casa. Nada de ficar exposto próximo a campos de futebol, piscina ou mar. Evitar contato com cercas elétricas, de arame e estruturas metálicas. E jamais se abrigar perto de árvores, postes ou embaixo de fiação elétrica. E não se aproximar de cabos partidos. Então, as pessoas, durante a chuva, a gente sempre recomenda que as pessoas precisam realmente ficar atentos a alguns cuidados. Então, carregar celular, por exemplo, deixar o celular dormindo durante a noite, isso de forma nenhuma recomendável, sobretudo sob chuva. Em épocas de descargas atmosféricas, os cuidados devem ser redobrados. As pessoas não podem, por exemplo, consertar antena durante chuva. Evitar também deixar equipamentos. Quando perceber que há uma incidência de raios, é recomendável que as pessoas tirem os equipamentos sensíveis das tomadas. É importante as pessoas se precaverem. E, sobretudo, a instalação precisa ter muita revisão, precisa ter um aterramento perfeito. O aterramento é a proteção de uma instalação. Então, as pessoas precisam verificar se o aterramento atende àquela instalação. Se é um aterramento adequado, tem que fazer os testes, contratar uma pessoa habilitada para verificar esse aterramento. E verificar também os fios, os cabos, se os fios estão atendendo àqueles equipamentos. Então, é uma série de recomendações que as pessoas realmente precisam saber que é importante, sobretudo nessa época de descargas atmosféricas.